Hoje estou com esse tanto de Fidget Toys aqui na minha mão, porque eu vou mostrar os meus Fidget Toys favoritos pra vocês. Começando pelo que eu menos gosto, pro que eu mais gosto. Ou seja, o meu Fidget Toys favorito de todos vai ser o último. Então assiste até o final, se você quiser descobrir qual que é o meu Fidget Toys favorito. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Então chega de enrolação e vamos começar! Em oitavo lugar nós temos a ervilinha. Ela é um pouquinho durinha, mas não é ruim de ficar apertando. E gente, ela tinha uma carinha aqui, só que de tanto que eu fiquei apertando, a carinha até sumiu. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. A carinha até sumiu, porque ela tinha uma carinha aqui, ó, nessa do meio. Aí também tem as outras, ó, as filhinhas, que são as menorzinhas, essas daqui, do canto. Então a ervilinha está em oitavo lugar. Em sétimo lugar temos esse daqui. Eu não sei o nome dele, gente, me desculpem, eu não sei o nome desse. Eu esqueci. Calma aí, tá focando, ó. Ele tem, quando se fosse essas duas argolas e essas duas engrenagens no meio. E eu acho que é assim que se brinca com ele, gente, ó. Que eu vejo o pessoal no TikTok brincando com ele assim, ó. E eu acho que é assim que brinca, gente. Se vocês roubarem o nome desse fidget aqui, gente, coloquem lá na minha comunidade, tá bom? Vou deixar ele aqui no cantinho. Em sexto lugar temos o Walk Track. Gente, dá pra fazer várias coisas com ele. Vou mostrar pra vocês uma das coisas, ó. Vamos fazer assim com ele. Ó. Opa, calma aí, gente. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Ó. E a gente vai meio que fazendo assim, ó. De três em três, ó. Três negocinho desse, ó. Não sei o nome disso, gente, ó. Sabe? Dessas partezinhas, ó. Três partezinhas dessa. E a gente vira. Mais três, a gente vira. Mais três, vira. Aí vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como que é pra ficar. A gente vai fazendo de três em três. E agora, aqui essa partezinha, eu só vou fechar. Opa! Calma aí, gente. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou fechar essa parte. É um pouquinho durinho? É. Ai, gente. Eu estraguei meu ossinho. Deixa eu arrumar aqui de novo, ó. Pronto, ó. A gente vai ficar assim. Opa! Ó, é pra ficar assim. E agora a gente vai pegar essas quatro partezinhas aqui do canto e vamos dobrar pra cima. E vai ficar assim. E a gente pode apertar agora. Vira um snapper. Um snapper de look track. Eu gosto bastante de brincar com o look track normal mesmo, assim, ficar apertando ele. Mas eu também gosto de brincar ele como o snapper. E, gente, lembrando que esse daqui são o meu top 8 de fidget toys favoritos comprados. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo, porém com fidget toys caseiros. Em quinto lugar, nós temos a Puzzle Ball. Gente, eu não consigo deixar as cores fora, assim, sabe? Desarrumadas, como assim, ó. O azul tá no lugar do rosa. Eu não consigo deixar. Sempre que eu brinco com ela, eu faço questão de colocar as cores nos lugares. Tipo, eu não consigo ficar com ela assim. Dá muita agonia. Então, toda hora eu tenho que ficar arrumando aqui ela. Colocando as cores no lugar. Sempre que eu brinco com ela. Porque dá muita agonia. Sério, gente. Não sei. É estranho. Aí, toda hora eu tenho que ficar arrumando ela. Só que ela é muito satisfatória de ficar brincando. A gente aperta assim a bolinha e ela vai pro outro círculo. Em quarto lugar é o Simple Dimple. Ele é como se fosse um pop-it, só que só com duas bolinhas, assim, pra gente apertar. E ele é muito prático porque dá pra levar em bolsas, dá pra levar em viagens. E ele é super legal de ficar brincando. Deixa eu focar aqui, ó. Ele é super legal de brincar. E faz um barulhinho também muito satisfatório. Então, agora nós vamos para o top 3. Em terceiro lugar nós temos as Globos. Eu gosto muito delas. Essas daqui, elas são de ar. Só que tem algumas que são de Orbe's, né? Que tem Orbe's dentro. Outras tem slime. Mas as minhas são de ar. Eu nunca brinquei com as outras Globos, assim, gente. Que tem Orbe's. Nunca. Aqui, ó. Eu tenho quatro Globos. E eu gosto muito delas. Gente, parece que ela vai estourar, né? Parece muito que ela vai estourar, mas não estoura. Não estoura. Ainda bem, né? Tipo, só se apertar realmente muito forte. Que aí sim ela vai estourar, né, gente? Porque tem ar aqui dentro. Em segundo lugar é o Tango. O Tango, gente. Esse daqui parece de abelhinha. Porque ele é preto e amarelo. Preto e amarelo. Gente, o Tango, ele é mágico. É sério. O Tango, ele é mágico. Sério, gente. É muito bom de ficar apertando. De ficar... Opa. De ficar brincando. Tem vezes que ele solta, mas aí é só encaixar de volta. Ele é mágico, gente. Parece. Não sei, gente. Parece um macarrão. É muito bom. Amo. Demais. Recomendo muito o Tango. Agora nós vamos para o primeiro, que é o meu Fuji Toy favorito de todos. Qual você acha que é? Comenta lá na minha comunidade. E é o Puppet, gente. Esse daqui, ele é todo coloridinho. Gosto bastante dele. Vou fazer um ASMR para vocês, ó. Esse daqui é o lado barulhento do Puppet. Esse daqui é o lado silencioso. Que não faz tanto barulhinho. Eu gosto bastante de ficar brincando com o Puppet. Sério, gente. Eu sempre estou apertando ele. Sempre estou brincando com ele. Comentem lá na minha comunidade. Se vocês querem que eu mostre os meus Fuji Toy favoritos. Porém, caseiros. Porque esses daqui são todos comprados. Eu comprei... Na verdade, meu pai comprou em um kit. Que vinha, acho que, 38 peças. Se eu não me engano. Lá da China. Chegou a mais ou menos 3 semanas. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E um beijo bem grande para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.